Prefeita Márcia veio aqui visitar o Tendência, aquele nosso espaço na Festa do Peixe Então é uma honra, né, ter ela sempre aqui tratando da gente Vem prefeita, vem visitar a Festa do Peixe Muito feliz de estar aqui com o prefeito Caldo, com o secretário de polícia Toda a sua administração, pra ver essa beleza que está a 30ª segunda Festa do Peixe Parabéns pra Manaí, mais essa edição Obrigada ao Tendência por sempre nos prestigiar, sempre nos seus canais para a região Muito, muito obrigada Obrigada, perfeitão